Vou ler um poema da mulher, Dari Dostantes. Trabalho não é só parto, mas também de construção para um filho crescer farto, para um filho crescer são. A posse vai acabar no tempo da liberdade. O que importa é saber estar juntos em pé de igualdade. Desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem ou dizer minha mulher, Ari Dostantes. Tchau.